A empresa de medicamentos Ômega Pharma lançou uma pesquisa e descobriu que 10% das mulheres fazem dieta a vida toda. No Brasil, pesquisa do Ibope mostrou que 40% das mulheres dizem fazer dieta constantemente. Estão sempre brigando com a autoimagem, estão sempre brigando com a crença de que não são dignas o suficiente e que por isso precisam emagrecer mais e mais. Esse não é um pensamento comum na cabeça dos homens e no Dia Internacional das Mulheres a reflexão é justamente essa. Por que não amar o corpo agora do jeito que ele é? O Dia Internacional das Mulheres foi adotado pelas Nações Unidas para celebrar nossas conquistas no campo social, político e econômico. Independentemente da nossa nacionalidade, etnia, língua, cultura, é um dia que estimula a igualdade de gênero. É um dia para relembrar as lutas das pessoas que vieram antes de nós, de mulheres e de homens que foram corajosos para lutar ao seu lado. Então, nesse dia, a proposta é fazer uma dieta da autoestima, conectar-se com quem você merece ser, com a forma como você merece sentir-se. Honre seu corpo nutrindo-o com alimentos que fazem bem a ele e também a sua alma. Alimentos que façam você se sentir incrível por dentro e por fora, independentemente do seu peso. O equilíbrio em todas as áreas da vida é muito importante. Não sinta-se culpada ou envergonhada se um dia você precisa de um chocolate. Tome uma decisão consciente para saciar o que você precisa. Coma a quantidade que o seu corpo precisa. Desfrute do que você precisa, sem culpa ou vergonha. Mostre amor pelo seu corpo, sintonizando-se com ele, prestando atenção ao que está colocando na boca. E confie no seu corpo, ele te dá mensagens. Mensagens sobre bem-estar e mensagens também sobre o mal-estar. Ele avisa, olha, hoje eu não estou muito bem, minha memória não está muito bem porque eu não dormi muito ontem à noite. Ele avisa, olha, a barriga está doendo porque ontem a gente comeu demais aquele alimento que não cai muito bem para a gente. Ao mesmo tempo, ele também vai avisar o quanto está feliz por ter saído com as amigas, por ter saído com os amigos e compartilhado uma refeição. Que não é a refeição perfeita que está na foto do Instagram das pessoas perfeitas. Essa perfeição é falsa. Quando focamos na perfeição, não abrimos espaço para situações da vida real que também precisamos. Quando temos como meta sermos perfeitas, ficamos sempre nos sentindo mal. Porque a perfeição é uma meta inatingível para todo mundo. Então nesse dia, seja gentil consigo mesma. Não deixe que vozes em sua cabeça digam que você não é boa o suficiente. Esses sussurros são tóxicos, são prejudiciais. Diminuem a sua autoestima. Seja crítica dos seus pensamentos. E diga a você mesma o que você merece ouvir no dia de hoje. Sua tarefa é simplesmente se reconectar com você mesma. Observe como as pessoas em volta a fazem sentir-se. Observe como as situações com que se envolve a fazem sentir-se. Observe se as contas que segue no Instagram fazem com que se sinta bem. Observe se o alimento que você come te dá energia ou não. Te dá bem-estar ou não. E dia após dia, continue observando-se, cuidando-se, com compaixão e respeito. Substituindo o seu crítico interior por uma voz que quer o seu melhor. No Dia Internacional da Mulher, precisamos da dieta do amor, da dieta do respeito. Para com nós mesmas e também para com as outras mulheres. Parece uma dieta fácil de seguir? O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher A CIDADE NO BRASIL